6 de janeiro, vamos com o nosso diário espiritual, quando as mulheres falam com Deus. Hoje a passagem está no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33. Eu vos disse estas coisas para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tem de coragem, eu venci o mundo. Ser cristã não é ser poupada de problemas. Podemos chorar, mas sabemos que Deus não nos desampara e que apesar da dor, Ele nos dá a paz. Nos momentos difíceis é que aprendemos grandes lições da nossa vida e adquirimos temperança. Tornamos-nos mulheres resilientes, capazes de resistir às adversidades da vida, como a árvore que se dobra pela pressão do vento e depois volta à posição original. Nos desertos da vida é que Deus cura, exorta, prova e nos ensina a transcendermos os problemas da vida, mas, sobretudo, nos faz crescer, renovar-se e dobrar-se sem romper. Deus não nos promete uma caminhada fácil, mas garante um caminho seguro. Ele não nos promete ausência de batalha, mas vitória certa. Coragem, mulher! Com Jesus somos vitoriosos! O que Deus falou pra mim hoje, como posso aplicar em minha vida? Que mensagem linda, né? O consolo, o amparo do nosso Deus, que não nos enganou, não nos engana. Falou claramente, explicitamente, olha, vocês vão ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo e se você estiver comigo, você também vencerá. Quem nunca passou por um sofrimento nesta vida, não insiste, gente. Esta terra é exílio, é vale de lágrimas, mas que gostoso, que graça, que conforto pro nosso coração, de saber que nós temos um Deus que é por nós, que está conosco. Estende as mãos, nos segura, muitas vezes nos dá colo quando a tempestade é grande. Tudo pode estar desabando, mas quem tem Deus no coração, quem é íntima do Senhor, ninguém e nada rouba a paz. Nada tira a confiança desse Deus do impossível que tudo pode. Não tenha medo, o Senhor é contigo, mulher. Tenha esta certeza, assuma esta graça na tua vida. Coloca Deus no centro da tua vida, acima de tudo e você vai ver o quanto é bom viver, lutar e vencer com o nosso Senhor. Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser.